Quando o assunto é futsal, esses meninos fazem bonito. Mesmo aos 8 anos de idade, eles sabem disputar a bola, trabalhar ela e fazer muitos gols. Afinal, esse é o time campeão da Liga Catarinense de Futsal. Nós iniciamos o projeto com esses guris que ficaram campeões estadual sub-8 há 3 anos atrás. Então é um trabalho a longo prazo, sempre foi falado aos pais que não é do dia para a noite que você faz o esporte. E assim, o tamanho da conquista é que nós ganhamos equipes que têm tradição de 20, 30 anos no esporte. As disputas aconteceram em seis cidades diferentes, envolvendo oito times. A finalíssima foi em Chapecó, contra o time da casa. Vitória por 5 a 4. Ah, foi muito difícil, não foi fácil. Na final saímos perdendo de 3 a 0. Depois viramos o jogo, eles empataram, nós ganhamos de novo. Foi a recompensa pelo esforço da equipe. A gente treina bastante, chegamos na final e ganhamos. E quem teve um motivo a mais para comemorar foi o Cauê. O garoto marcou 14 gols e acabou com o artilheiro da competição. E sabe onde ele quer jogar futebol no futuro? Para a Chape. Chapecoense, quer jogar para o Verdão do Oeste então? Vai fazer bastante gol lá também? Sim. É claro que a torcida do Verdão do Oeste ficaria feliz com você marcando gols pela Chape, Cauê. Mas o treinador garante que acima de preparar atletas, está o objetivo de formar cidadãos. Nós temos a vertente de competição, que nós tentamos ser campeões. Foi a primeira vez que conseguimos, muitas vezes perdemos. Mas o intuito é formar primeiramente eles, formar os cidadãos, para eles aprenderem a respeitar os outros, a respeitar os adversários, os companheiros. Aprender a lidar com as derrotas e com as vitórias também. Obrigado. Obrigado.